Cara, estou meio nervoso e tudo mais, tive experiência durante a pandemia de poder falar sobre o assunto em outras empresas, mas assim pessoalmente ver as pessoas que eu tive contato durante a pandemia no ambiente virtual e vê-los aqui na minha frente, ainda mais o criador do software ali na primeira fileira e eu estar ali de frente para ele, estou um pouco nervoso, mas confiante que vai dar certo. Estou feliz de estar aqui, é uma realização para mim, tanto como pessoa e profissional, estou feliz demais. Hoje eu costumo falar que o Zabix consegue coletar todo tipo de informação, a maior dificuldade é você entender a cada cenário e cada projeto, você entender um projeto, você consegue chegar a uma solução usando a ferramenta Zabix. Hoje o Zabix consegue se conectar diversas plataformas, se não todas elas e esse foi um dos benefícios. Durante a apresentação muitas pessoas vão identificar que elas mesmas são capazes de fazer, mas será que quando chegasse aquela demanda para ela, ela ia imaginar realizar esse projeto desse jeito, será que ela ia pensar em usar o Zabix para isso? Então essa é a ideia da minha palestra, da minha apresentação hoje, é isso, trazer, abrir a cabeça das pessoas pelo potencial que o Zabix já faz, as pessoas já conhecem de muitas coisas que ele é capaz, mas também pensar um pouco fora da caixa. Eu costumo falar que a comunidade Zabix, comparada a outras comunidades e outras ferramentas, é uma comunidade bastante unida, grande, então quando tem muitas dúvidas, você chega no Telegram, tem pessoas que estão ali, amigos da comunidade, que te auxiliam, tiram essas dúvidas, inclusive quando eu estava vindo para cá, um dos amigos que são gestores desse grupo lá no Telegram, compartilhou o link da live, o pessoal está me acompanhando aqui e para mim é muito gratificante estar aqui também representando também eles, que talvez não puderem estar aqui, mas também está falando um pouco do assunto.